E aí pessoal do Grupo Pintor, tudo bem? Eu sou o Michel de Assis Eu tenho uma outra ferramenta comparável com o PET Também é o PET Eu gostaria de só mostrar as diferenças De um produto que foi importado Para um que a gente está utilizando agora Também é muito bom Algumas coisas aí devem ser adaptadas Como o Juliano acabou mostrando aí no vídeo Não utilizei ele ainda Creio que é muito bom É uma ferramenta hoje indispensável Para a gente ter aí na nossa maleta Mas eu vou mostrar um pouco da diferença aí Que vocês vão acabar vendo Bem visível aí Essa aqui é a roldana Que ela vai dar o direcionamento Do recorte para a gente Essa aqui quando você vai fazer Molhar ela na caçã Ou na bandeja de pintura Ela possibilita você fazer Esse levantamento para não estar sujando O direcionador aqui no recorte Então vou molhar Levanta a roldana Que ela sai facilmente Para você fazer o manuseio E esse ajuste Você acaba colocando ele no extensor E tanto você vai poder fazer o recorte com ele De pé Ou eu posso virar Fazer descendo Isso utilizando o cabo extensor Coisas que no da Atlas Hoje ainda a gente não Vai ser possível Eu vou para utilizar ele Nesse sentido Vou ter que fazer A utilização nele Com a mão mesmo Acabar sendo manual Fora esses Esses detalhes A facilidade de De sair Utilizando esse botão Com certeza Fica difícil A gente conseguir O refil Mas É um material Incomparável Na questão de acabamento Eu vou fazer o teste com o da Atlas Comprei faz poucos dias Vejo que ainda tem uma Grande diferença entre os dois Mas São Excelentes Ferramentas Para estar Utilizando Eu realmente Aconselho muito A gente ter hoje Essas ferramentas E Também estou vendo Que não está servindo Só para recorte Acabei fazendo já Verniz em portas E também vamos ver Para que mais A gente vai conseguir adaptar Obrigado aí pessoal Um abraço a todos